Para de sofrer com o calor aí na sua casa. Olha só que ideia de gênio para você aliviar o calor aí no seu telhado e conseguir dormir em paz, porque nessa temperatura que está hoje está difícil até para dormir. Olha só, utilizando isopor EPS, eu colo ele direto no nosso telhado e assim alivia bastante o calor. Eu vou mostrar a prova para vocês daqui a pouco na temperatura. Quer aprender a diminuir o calor na sua casa e conseguir dormir em paz? Então fica nesse vídeo até o final, deixa o like e se inscreve aí, porque toda semana estamos aqui trazendo dicas e passo a passo para a sua construção. Então pessoal, separei aqui a nossa massa acrílica, porque eu já utilizei massa acrílica para poder resolver esse problema de calor com isopor e ela segura bem o isopor. E na telha também vai funcionar da mesma forma. Aqui eu fiz um trabalho também, uns dias atrás, aplicando também o mesmo isopor com a massa acrílica na laje e resolveu o problema aqui dessa questão do calor e também já ficou uma decoração bonita. No nosso caso aqui, eu vou aplicar a nossa massa acrílica, mas com o sentido de aliviar o calor aqui nessa casa, porque conforme vocês podem ver, tem a parte do madeiramento aqui, então não dá para a gente colocar por debaixo. Eu não sei se fizesse um rebaixamento de isopor, que não é o caso hoje. Hoje eu quero aliviar o calor, como vocês viram, né? Quando está sol aqui, essa telha chega a bater 60 graus. Então aqui, é só a gente aplicar a nossa massa acrílica nessa parte aqui do gomo da telha, porque aí o nosso isopor vai conseguir grudar bem aqui em cima, tá? Aqui é bom você aplicar uma placa de cada vez, porque se você colocar toda a massa acrílica aqui, pode acontecer dele ressecar e depois não grudar. A ideia aqui hoje, pessoal, não é deixar o nosso telhado bonito. A ideia aqui é aliviar o calor. Aproveita e diz aqui nos comentários para mim, qual temperatura está na sua região aí? Está muito quente? Porque aqui no Rio de Janeiro, a sensação térmica está acima dos 40, chegando a 50. Dependendo do dia, não conseguimos nem ficar. Olha como eu estou suado já, está bem quente. Então agora, eu vou utilizar um isopor de 2 centímetros. Pode utilizar de 2, de 3 centímetros, que eles são mais adequados para esse tipo de trabalho. É só vir aqui e apertar bem o isopor aqui na telha. Lembrando, pessoal, que hoje estou fazendo um trabalho aqui para poder acabar com o calor nessa casa, aliviar o calor. E vou te mostrar aqui a prova. Na telha, nós temos aqui 53 graus no telhado. Agora aqui, nesse rebaixamento de isopor, nós temos exatamente 40 graus. 41 e... Está vendo? 40 graus. Então conseguimos eliminar aqui mais ou menos 13 graus de temperatura. Isso porque o tempo está nublado, só está um normaço mesmo. Se tivesse um sol, aí aqui estaria com 60 graus, pessoal. Então, essa aqui é uma técnica que te ajuda a eliminar mais de 20 graus de temperatura na sua casa. Se for aquela telha fininha também, qual a telha que tem na sua casa aí? Essa aqui também, de 5 milímetros? Se for aquela telha de 3 milímetros, pessoal, aquela telha esquenta muito, né? Pode chegar até 65 graus ou até mais. Então, façam isso aqui que ajuda bastante. Lembrando, pessoal, que esse isopor que eu utilizo em todas as minhas obras são isopor EPS. Significa que é um isopor anti-chama. Você não corre risco aí de fogo, de incêndio na sua casa. Então, quando forem utilizar, comprem isopor EPS. Você acha em loja de material de construção? Só que tem que ser EPS. E aqui, ó, a massa acrílica facilita mais o nosso trabalho. Lembrando que a massa acrílica, se você quiser também, você pode aplicar uma demonte de massa acrílica aqui por cima para conseguir proteger aí o seu isopor. Mas, nesse caso nosso aqui, só a aplicação do isopor aqui antes do rebaixamento já vai aliviar o calor dessa. Tá vendo, encostando bem. Lembrando que aqui agora é só para a gente aliviar o calor, não é para decorar. Então, não tem problema se ficar umas brechinhas assim não, tá? Se você quiser, depois você pode vir com a massa acrílica aqui por debaixo para poder tampar. Aqui, ó, como tem a nossa perna de treino aqui, o caibro, né? Então, eu não vou passar por debaixo dele nada disso. Posso dar continuidade aqui só por dentro mesmo, porque a intenção nossa hoje é só aliviar o calor aqui nessa casa. Só lembrando para vocês, pessoal, se por acaso você quiser fazer uma decoração, um rebaixamento mais bonito aí na sua telha, você pode fazer também um rebaixamento com o isopor. Aí eu tenho um vídeo aqui no perfil nosso aqui. onde eu ensino como você fazer um rebaixamento. Você estica um arame de um lado ao outro, né? Arame galvanizado. Você consegue fazer um rebaixamento barato e que vai aliviar o calor na sua casa também. Aqui, ó, como eu falei com vocês, é só aplicar o isopor com cuidado aqui também. Precisa apertar tanto, né? Apertar só na direção do gomo aqui da nossa telha. Essa parte aqui da emenda, não precisa se preocupar. Claro, se você for fazer aí um rebaixamento ou se por acaso na sua casa não tem isso aqui para atrapalhar, às vezes é só um telhadinho direto, né? Você pode aplicar o seu isopor aqui em cima e deixar como decoração. Aí na parte da emenda você utiliza essa telinha de poliéster aqui, tá vendo? Até separei ela porque eu utilizo em alguns casos. E aqui eu posso utilizar também. Mas como eu não quero deixar dessa decoração, porque depois eu vou fazer aqui um rebaixamento, então aqui é mais para poder acabar, aliviar o calor aqui mesmo nessa casa, beleza? Então, pessoal, colocar mais uma peça aqui, ó. É um trabalhinho muito fácil, tá? Qualquer pessoa consegue fazer. E uma coisa que eu quero passar para vocês em relação ao preço desse isopor EPS, como a gente chama. Um fardo desse aqui, do isopor com mais ou menos umas 11 placas, ele custa em média R$60, tá? Então é uma aplicação barata, né? R$60 você consegue eliminar aí. Bastante, ele vem 1 metro por 50. Então aqui nós gastamos 4 placas. Se eu fosse fazer até o final ali, ia gastar 8, né? Um espaço aqui de 4 por 1, ia dar 4 metros quadrados. Então consegue eliminar bastante aí o calor. E dependendo da situação, você consegue decorar a sua casa se não tiver aí os cabos, tá? Mas aí também você pode utilizar ele para fazer um rebaixamento de isopor, beleza? Então em relação aos preços, eu falei um pouquinho para vocês aqui na nossa região, a gente paga esse valor de R$60, mais ou menos. Então é isso aí pessoal, finalizamos aqui, ó. Só mostrando para vocês essa parte aqui mesmo. Agora eu vou terminar as outras partes aqui. Mas só que diminuiu bastante a temperatura. Ó, 39 graus aqui, enquanto ele está com 55 por aí. No horário de meio dia, então, quando o sol fervendo, aí ali chega a 60 graus, 63. Então só vocês poderem ter a noção que isso aqui diminui até 20 graus aí na temperatura da sua casa, beleza? Só para uma informação para vocês poderem fazer na casa de vocês, desde que por acaso não tem condições de fazer um rebaixamento e quer aliviar a temperatura aí na sua casa, uma ótima opção utilizar esse isopor anti-chama, beleza? Mas aí, aproveita e diz nos comentários o que você achou dessa ideia. Já conhecia essa técnica utilizando um isopor EPS para aliviar o calor na sua casa? Deixa nos comentários a sua opinião. Gostou? Deixa o seu like. Não se esquece, se inscreve aí, porque toda semana estamos aqui, trazendo dicas e passo a passo para a sua construção, valeu? Forte abraço. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.